Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal E seguinte, hoje estamos aqui na rua pra gravar uma pegadinha que vocês me pediram Que foi pedindo informação pra pessoa E quando ela virasse pra dar informação Virasse, dar as costas pra mim Eu virasse as costas e sair vazado Vamos ver a reação das pessoas aí E roda a vinheta Vai com o rabitão no chão Tchau Eu acho que a rua é só a alfinha, vai, vai dentro aqui de baixo Então se eu se reto aqui Só em reto aqui, né? Eu acho que vai ser essa, vai ter que ter uma boa na feira Aqui, eu não vou gravar Olha, eu ia ficar com ele Olha, eu vou gravar Rapaziada, a próxima pegadinha é mais ou menos a mesma coisa, tá ligado? Só que a diferença é que ele ia pedir informação E mais ou menos quando ele virasse as costas Ele tinha que sentar, deitar no chão e fingir que tá dormindo E quando a pessoa perguntar o que aconteceu Ele tem que falar que demorou tanto pra dar resposta Que teve que dormir Eu afirmo que eu não queria fazer Porque eu fiquei com medo de apanhar, tá ligado? Aí o caberamém foi fazer Fique aí com a pegadinha Moça, pra onde que fica o atacadão? O atacadão, você vai pegar a marcha ali no centro e vai pra lá Aí você sai lá e vai montando Sai direto dele, fica na marcha aqui É muito longe? É Mas também é perto Ah, eu vou esperar aqui mesmo Moça, sabe o que aconteceu? Eu dormi de tanto que demorou pra te explicar Meu Deus, você demorou demais pra te explicar Cheguei dormindo Nossa, me deu sono, eu dormi Mas obrigado, tá? Obrigado, viu? É que você dormiu demais Eu queria um formato tão rápido Então, eu volto Tchau Tchau, valeu Moça, vem cá, vem cá Deixa eu te dar uma pegadinha, tá? Ai, meu Deus Muito obrigado, você é muito educada Eu pensei que eu ia levar umas porradas Tem problema colocar você lá? Não, pode gravar você Pode? Pode colocar Muito obrigado, tá? Tudo bem Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL